Eu só vou ver o Barolo, porque eu só quero ver ele feliz com o Sara. Ele jogou o Sara, jogou bem. O Sara foi monstro. E aí, família Tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, bem-vindos. Mais um vídeo. Hoje, acabei de chegar agora, do Morumbi, são uma e meia quase da manhã. Acabei de chegar do Morumbi, onde eu acompanhei São Paulo e esporte. São Paulo 2, esporte 0, num jogo onde eu acompanhei da torcida. Fiquei ali e fui convidado pelo pessoal da Jack Daniels, o Marquinhos. Aliás, um forte abraço. Caralho! Pra assistir o jogo no Camarote dos Ídolos ali. Encontrei vários amigos, Daniel Perrone, Fernando Camargo e um monte de gente do canal. Tá forte, hein, Barolo? Muito bem recebido pelo pessoal da Jack Daniels, o Marquinhos. E a gente assistiu ali, todo mundo junto. Levei minha esposa pro jogo. Pô, louco! A gente nunca tinha ido junto no estádio, desde que a gente se conhece há quase 10 anos. Deu sorte. Caralho! Ainda bem, a pé quente. E eu vou confessar pra vocês uma coisa, meus amigos, é engraçado, né? Eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, porque foi um dia muito bacana, assim, de rever os amigos, de conhecer um monte de gente nova, que pra mim eu nunca imaginei quando eu criei esse canal, que pudesse ter pessoas, crianças e todo mundo que vem conversar comigo, que a gente troca ideias, sofre junto pelo São Paulo. É uma alegria que não tem preço, vocês não tem ideia de como eu nunca imaginei. Ele parece estar cansado, mano. Parece estar cansado mesmo. Eu não imaginei que isso pudesse acontecer, tu sem voz, nunca imaginei, nunca foi a pretensão desse canal chegar a isso, né? E também levar minha esposa junto, que só me acompanha vendo sofrer e passar raiva e ela foi comigo, viu de perto o quanto eu sofro. Depois eu vou postar uma foto que ela tirou minha na hora do jogo, eu rezando, né? As coisas ridículas que eu faço como torcedor. E hoje, pra mim, foi um jogo diferente, eu já analisei um pouco diferente, mas é o seguinte, é um misto de sensações, pra ser sincero, cara. Porque o São Paulo, faltando três rodadas pro final do campeonato, chegou aos 45 pontos. E isso, pra mim, é humilhante. Tô muito feliz com a vitória, tô muito feliz mesmo com os 2x0, né? Que a gente deu uma respirada, tá praticamente fora do perigo. Não ainda totalmente, mas é um misto de sensações, porque essa vergonha, essa humilhação de tudo que eu vi, né, do São Paulo, chegar a esse ponto de comemorar uma vitória contra um time horroroso do esporte. Fazia anos que eu não tinha um time tão ruim de um estádio assim como é o time do esporte, com todo o respeito ao time do esporte. E também, porque pelo que aconteceu hoje, né? A gente tem mais um rival aí, rico, dinheirado, que graças a Deus poupou a titular. contra a gente, porque senão não sei que pé que estaria a situação do São Paulo hoje, sendo campeão da Libertadores, três vezes, igualando ao São Paulo, disputando um título, vai disputar um título mundial, que eu coloco a taça aqui do lado. Então, é uma mistura de sentimentos, né? E eu também, só pra você saber, eu postei no meu Instagram aí no Barulo Vídeos uma foto que eu tirei com... O torcedor do São Paulo era ruim, né? Qualquer um vencendo, né? Mas, obviamente, que era melhor o Flamengo, né? O Dario Pereira, o Dario Pereira é zagueiro, foi... No Camarote dos Ídolos, e no final da noite ali eu tirei uma foto. Eu sou meio envergonhado pra tirar foto, assim, mas... E eu postei a foto do Dario Pereira. Também tem um bloqueiozinho pra tirar foto. Quando ele chegou no Camarote, eu não me lembro exatamente a hora, quando ele chegou eu vi muita gente perguntando aos moleques, né? O pessoal mais novo. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Quem é esse aí? Não tem obrigação de conhecer, não tô dizendo isso, não é uma... E nem tô sendo saudosista de falar que a minha época era melhor, que não sei o quê, mas... Você vê um dos maiores zagueiros que eu vi jogar, vestir a camisa do São Paulo, as pessoas perguntando quem é esse aí que tá tirando foto, quem... É... A gente achando que tem que achar o... Bater pau pro Léo Pelé, porque ele é humilde. Então... Então é uma mistura de sentimentos. Eu tô... Eu sei que vai ter crítica aí, gente me xinga... O barulho é velho, né? Mas que é a realidade. Eu também sou. ...dando, cara, que eu tenho que comemorar muito, porque os guerreiros venceram, mas... Eu, sinceramente, a sensação é de felicidade, porque foi um dia muito bacana, né? Tudo isso que eu contei pra vocês, mas... É... Uma mistura de sentimentos, de vergonha, de alívio, de felicidade, de tristeza, de tudo, e a gente saber que não tem a menor perspectiva de mudança, de melhora pro ano que vem, olhando friamente a realidade, né? Assim, viajar, sem ficar sonhando. E eu vi um primeiro tempo do... Contrei vários amigos lá, a gente conversou no intervalo. O primeiro tempo, vendo o São Paulo... A palavra... Eu achei uma palavra que... Que pra mim foi muito... Agonia. Da agonia ver o São Paulo jogar. Da agonia. O primeiro tempo me deu agonia. Caralho. Ele não consegue vibrar, né? Mas é foda mesmo. Porque a gente viu o São Paulo pica forte pra caralho. Ver o São Paulo hoje é foda mesmo. De ver o Vitor Bueno vestindo a camisa do São Paulo. De ver o Igor Vinícius. De ver aquele time que parece que não treina. De ver a escalação que já era tudo errada. De ver o Volpi fazendo aquele milagre que ele fez naquela cabeçada, meio tirando no susto. A palavra do primeiro tempo é agonia. Agonia. Caiu o amendoim. Você vai ficando no estádio. Eu sentia bastante gente ali onde eu tava. Vai me dando desespero. Você quer que saia o gol. Você quer sair dessa situação. Aquela sensação ruim de que vai cair. Vai ser rebaixado. E vai... E quando acabou o primeiro tempo... O Rogério entrou com o Vitor Bueno. Não tava a zero já? Não perdeu o tempo. Você pensa que ele vai entrar com o mesmo time que entrou contra o Atlético Paranense. Que foi bem. Fez um primeiro tempo bom. Não. Ele tira o Marquinhos e tira o Benítez. Não joga. E coloca o Vitor Bueno de titular. Não consigo entender. É Diniz. É Crespo. É Visoli. Ah, foi zero a zero. É verdade. Que insiste com esse jogador. Que não tem alma. Não tem sangue. Não tem vibração. Teve um lance no primeiro tempo que o jogador do esporte foi sair. Saiu jogando errado ali na lateral do lado direito. Em vez de ele pegar a bola e bater rápido. Sabe? Aquela calma. Aquela despicência. Que ele não tá nem aí. Aquela falta de vibração. Falta de sentir a partida. Nojento. Nojento. Viu, Vitor? Nojento. Nojo. Não dá agonia. Dá nojo de ver aquele cara com aquela apatia. Aí acabou o primeiro tempo. A Persída começou a gritar o nome do Benítez. Ele sai meio desleixado. Não tem nem porte de jogador. Nem físico de jogador. Ele não tem. Sai meio desleixado. Com a meia riada. Nojento. Nojento. E aí no segundo tempo o Rogério colocou o Benítez em uma jogada. Em uma jogada o Benítez sofreu a falta. Que originou o gol. Ele cobrou a falta. E o Caleri fez 1x0 pro São Paulo no começo do jogo. Mais oito pontos. Desculpa. O Benítez não é o Maradona. Não pode ficar fora desse time. O cara é o único jogador que tem um pouco de noção. Que tem um pouco de talento. Que sabe colocar o cara, um companheiro na cara do gol. Que sabe que tenta alguma coisa. É o único cara desse elenco. Não vem com essas explicações absurdas. Só gera essas teorias. Que só na sua cabeça existem. E porque tem dois meias. E tem um volante. E tem um lateral. Os caras não podem ficar fora do time. Ah, mas fisicamente ele não... Prepara o cara fisicamente, velho. Você não tem departamento físico aí? Prepara o cara, velho. E eu tô barrigudo. Se pegar um preparador físico bom, eu perco a barriga. É coisa óbvia. Eu também. Prepara fisicamente o cara. Não tem profissional aí no São Paulo pra preparar o Benítez fisicamente? O cara não pode ficar... Acho que não tem. Acho que isso é uma pica mesmo. Não tem o que resolver. Como eu tô comendo, agora eu tô menos... Debochado. Gabigol debochado. Eu... Mas assim... Acho que o problema do Benítez não é tão simples assim, não. Acho que o maluco é... Tem uma limitação que ele não pode jogar 180 minutos, pô. Não tem o que fazer. Não consegue. É uma pica mesmo. Ele é isso aí. O kit Benítez é esse. Ponto. Só que o valor de mercado dele tá descalibrado, pô. Ele não vale 20 milhões. Ele vai, sei lá, 4 milhões, 5 milhões. Fora do time titular do São Paulo. Você não pode deixar o Benítez no banco e o Vitor Bueno ser titular, Rogério. Você não pode deixar o Benítez no banco e o Igor Gomes ser titular. Você não pode jogar a responsabilidade nas costas do Sara de criar a jogada. Por isso que o São Paulo não faz gol. Porque o São Paulo não domina o meio campo. Esses caras não marcam. Eles não dão bote. Eles não atacam. Eles não armam. Eles não fazem nada. E o Benítez no banco. Você colocou o Benítez no banco. Em 5 minutos ele mudou a história do jogo. Porque ele tem talento. Ele sabe jogar. Ele não é o Maradona. Mas ele é o melhor que esses perebas que tem aí que se tem na mão. Até quando você vai insistir com essa burrice, com essa teimosia de escalar Vitor Bueno de titular? Até quando você vai fazer isso? Faltam 3 jogos. O time ainda não... Barolo, curte a vitória, Barolo. Calma. Tá livre do rebaixamento. Você vai insistir com o ano que vem? Você vai insistir com esse Vitor Bueno de novo? Você é burro? Tão burro quanto os outros foram? De assistir com essa aberração chamada Vitor Bueno? Pelo amor de Deus. E aí o time do São Paulo não marca. Porque esse meio campo não marca. O time do São Paulo não desarma. Eles marcam com olho. Eles só fazem sombra, cerca. E o esporte, que é um time horroroso. É um time metodo. O esporte é muito ruim mesmo. Isso é verdade. Para mim, dos times que eu vi jogar, é o pior time do campeonato. Vendo no campo, é horroroso o time do esporte. E ainda deu sufoco. Volpi salvou o time do São Paulo. E aí no final do jogo, o Sara fez um gol no cruzamento. Que o Marquinhos... Poxa, que ele elogia o Sara, mano. O Sara foi intenso hoje no jogo. Papo Edo. Pega na bola e eu gritei na bancada. Vai pra cima. Vai pra cima. Tenta a jogada. Não toca pra trás. Ele foi pra cima, cruzou. O Sara fez o segundo gol. E aí o clima de alívio. Mas eu vou falar pra vocês assim. É um alívio. Não é alegria, euforia. É um alívio meio envergonhado. Sabe o que é? Imagina assim. Eu nunca tive. Mas imagina. Você tem um parente preso que sai da cadeia. Aquele tio seu, cachaceiro, que só dá trabalho. Vai preso e sai da cadeia. Você não comemora com ele sair da cadeia. Você tem meio vergonha. Você chama ele e fala. Tio, vamos fazer uma picanha aqui. Mas não faz mais isso. A gente tem vergonha de você. É isso. A sensação que eu tive, e vários São Paulinos tiveram, depois do jogo, é essa. É vergonha. Graças a Deus. A gente não vai ser... Está um pouco mais longe. Não está 100% garantido na Série A. São Paulo está com 45 pontos. Com 45 pontos, você assula. Um pouco mais longe da Série B. A sensação é essa. É vergonha. É um alívio envergonhado. Não sei se vocês conseguem entender. Não sei como é que você viu essa vitória. Queria muito que você comentasse aí. Como é que você viu essa vitória. Se foi no alívio ou se foi na vergonha. É uma vergonha aliviada essa. Claro que eu estou feliz porque meu dia foi muito legal. De sair com a minha mulher. De São Paulo ganhou. Romântico. Para mim é o que vale. Mas é uma vergonha, um alívio envergonhado. Vamos dar as notas de cada um? Antes, só no primeiro comentário fixado. Você clica o X-Bet. Você posta. Cara, mas é foda. O Calrão falou ali. Ele é aquele torcedor antigo soberano. A realidade é outra. Pô, é foda, cara. Eu não culpo esses caras. Por não aceitarem a realidade atual do clube. Tá ligado? Cara, ontem eu entrei no Facebook de bobeira. Obviamente vocês sabem disso. Mas eu sempre falo que tem sempre gente nova. Eu coleciono camisa de futebol. E eu uso o Facebook pra caralho pra isso. Porque não tem jeito. Os velhos só usam o Facebook pra coleção. E eu fui entrar lá pra dar uma olhada. E aí tinha uma página do Vasco que eu curti ainda. Eu desativei meu Facebook. Eu não uso mais. Só uso pra vender. Só uso pra comprar e vender camisa. E negociar camisa. Tinha uma página do Vasco, cara. Falando que o Fernando Miguel tinha voltado de empréstimo, né? Pô, aí tinha um comentário lá de um cara falando. O goleiro para o Vasco é o Tadeu. E aí tinha, sei lá, 30 likes. E aí todo mundo respondendo assim. Uns velhos assim, tá ligado? É, eu vi jogos dele na Série B e ele salvava muito, tá ligado? Então, tipo assim, são pessoas que não tem noção mesmo, cara. Tipo, não tem noção, tá ligado? Não tem noção. Tipo, não fazem ideia, pô. Que o clube tá fudido, que o clube não tem condição. Que o Tadeu é caro, tá ligado? Eles não têm essa noção. Tá ligado? Não tem, pô. O goleiro do Vasco passar a Série B vai ser isso aí mesmo. Lucão, Wanderlei, Júlio César, que é reservão lá no Grêmio. Tá ligado? Essa porra aí, mano. Tá ligado? Torcedor é, porra, perjudaço, mano. Meu pai hoje entrou nessa de colecionar camisa. Mas não é do Fluminense, time dele. E sim dos times que vencem o Flamengo. Pra ele sempre ter uma camisa pra zoar no trabalho. Caralho, perfeito. Eu pensei em comprar a camisa do Davidson. Mandar pro Bolívia. Mas como ele recebe um salário desproporcional, ele que compra. Eu comprei, tá? Eu sabia, viu? Agora a gente seca aí o pouco que tem pra restar. O São Paulo pode rebaixar o Sport, com essa vitória. Pode rebaixar o Grêmio e pode rebaixar o Juventude. E se não tivesse vencido, podia ter sido rebaixado por esses três clubes. Situação vergonhosa. Vamos dar as notas pros guerreiros, né? Quando faltava mais ou menos uns cinco minutos, eu brinquei com o pessoal ali e falei, só falta a torcida cantar time de guerreiro agora, né? Só falta. Mas não, graças a Deus. Acho que pelo menos no setor que eu tava ali, a torcida tava bem consciente do que tava acontecendo assim. Respirou aliviado. Volpi. Gente, nota nove pro Volpi. Ele salvou a gente. Doze oportunidades. Nove. Começou assim, já. No susto. Naquela cabeçada ali, bem na minha frente. Salvou a gente. O São Paulo tomou gol ali. Do jeito que esses caras são frouxos. Do jeito que esses caras são ruins. São medrosos. Do jeito que eles se escondem. Cara, é impressionante. No primeiro tempo, o Miranda pegava a bola ali pra armar. Aí, se olha, todo mundo parado. Aí, o Igor Gomes, ele dava um passo pra trás do zagueiro. Aí, o Vitor Boni se escondia atrás do zagueiro. Aí, o Sara se escondia atrás dele. Ninguém, não dava opção. O Miranda... Parece ser muito futebol de hoje, mas dá muita raiva isso. Cara, não aproximar pra fazer jogada. É muito bizarro. Muito bizarro. Daqui arma o time. É impressionante. A falta de personalidade. Se esses caras... Todo time tem um, dois, três... Não vira nem... Pode jogar até a Páscoa, que não ia virar. E o Volpi salvou, no primeiro tempo, numa cabeçada queima roupa. Então, nota 9 pro Volpi. Não tem... O Igor Vinícius, tadinho. Cada vez eu tenho mais pena desse Igor Vinícius. Pra mim, simboliza muito o que é o São Paulo hoje. O Igor Vinícius ter feito 101 jogos com a camisa do São Paulo. Eu tenho... Eu não tenho mais raiva dele. Eu nem tenho... Vou tocar pra trás. E derra bote. Não acerta um cruzamento. É isso, gente. O lateral direito do São Paulo é o Igor Vinícius. Nota 3 pro Igor Vinícius. Ah, nota 4 é porque ganhou. Não vou dar 5. Você não vai ficar com nota azul, Igor Vinícius. É uma vergonha pro... Nota azul. Você ficar com nota azul. Você é um jogador horroroso. Você não tem a menor condição. A dupla de Zago mirando um pouco abaixo do Arboleda. O Arboleda é monstruoso hoje. O Arboleda dava bicão pra frente. A boca caiu no pé do Rigoni. Até isso. Ele tá numa grande fase. Num grande momento, o Arboleda. Então, nota 8 pro Arboleda e nota 7 pro Miranda. Porque também, né? Jogaram contra o Sport. Vocês marcaram o Everton Felipe. E mesmo assim, vocês tomaram sufoco. Ainda que o Volpe teve que fazer duas defesas. Mas o Arboleda foi muito bem. O Reinaldo, medíocre. Medíocre, né? Na média, é medíocre. Aquele jeitão. O Reinaldo, no campo, parece que ele tá mais gordo. Pessoalmente, você vendo? Ele fica mais gordo ainda. Pessoalmente. Ele tem um trabalho por ali. Nota 4,5, 5 pro Reinaldo. O Nestor teve uma boa participação, mas ainda toca a bola muito pra trás. É menino ainda, mas não é o cara que vai resolver o meio de campo do São Paulo. Pra mim, tem que ser... O titular desse time é o Gabriel Gomes. O que você sabe comendo? Me desculpa, Rogério. Eu te engasguei. Suas invenções, suas maravilhas. Vocês querem vender o Nestor. Ovinho de amendoim. Até me engasguei comendo aí. A Jota 5, 5,5 pro Nestor. Aqui, ó. O que mais? No meio de campo? O Igor Gomes... O Igor Gomes é o dono do time, né? Ele não sai, ele não é substituído. Ele erra tudo. Ele não desarme. Ele não dá bote. Ele finaliza mal. Você vê no aquecimento de finalização do São Paulo, ele manda todas as bolas fora do estádio. É um poroso. Você não pode dar... Esse cara ser protagonista do São Paulo. Bisonho, o Igor Gomes. Não tá 4 pro Igor Gomes. O Sara. O Sara é o seguinte, gente. A Sara Zets aí que ama. Jogou. Jogou bem hoje, Barolo. O Sara é o seguinte. É um jogador... Jogou bem hoje. O Sara não tem condições de ser protagonista, o armador do time de São Paulo. Ele é um cara... Ah, é fundamental. É, é fundamental. O Sara é fundamental. Por isso que o São Paulo ainda faltam 3 jogos e ainda destapou do rebaixamento. Porque o Sara é fundamental. E ele é fundamental mesmo. Pela bola que ele joga, pra você ver o nível do time de São Paulo, ele é fundamental. Nota 8. Aqui no primeiro tempo ele foi mal, como todo time foi mal. Mas o único que se apresentou ali, deu um chute pro gol, erra muito o passe. Porque ele não pode ser protagonista. Ele não pode ser o armador, o sério. Dá nota 8 pro homem. Nota 8. O Sara é um bom jogador. Ele corre, tem uma movimentação boa, físico bom, prepara o físico bom. Mas ele não é protagonista. Ele tá ali pra ajudar. Ele precisa ter alguém pra ser o protagonista. O Sara não é protagonista, gente. Mas fez o gol. Finalizou ali. Fez o gol. Nota 8 pro Sara. 8? Só por ter feito o gol. Nota 8. Quase fez outro gol, pô. Era uma fase péssima. Correu, se esforça. Não se esconde do jogo, mas precisa fazer gol pra desencantar. Que o Rogério não conseguiu ainda. Ela tá 5,5, 6 pro Rigoni. Um número de menos, você sabe, né, gente. Eu tô falando só análise de cada um. O que mais? O Caleri. O Caleri salvou o time de São Paulo, gente. Um gol de centravante. Mal fisicamente. O Caleri durante o jogo todo. Não sei se na televisão, se vocês viram, deu pra perceber. Toda hora ele fazia o movimento meio que aquecendo, alongando. Que eu acho que o Rogério Senna tirou porque tava cansado, mal fisicamente. Não, porque preparo físico do São Paulo é um nicho. Os preparadores físicos, ninguém é bem preparado fisicamente no São Paulo. E ele saiu cansado, mancando, mas salvou o time do São Paulo. Você não faz aquele gol ali no começo? Nota 8, 8,5 pro Caleri. 8, vai pro Caleri. Fez o gol. E pro Rogério Senna? Ah, o Vitor Bueno não vou dar nota pro Vitor Bueno. Desculpa. Por quê? Eu vou dar nota 0 pro Rogério Senna por ter colocado o Vitor Bueno. Que isso? Em nota 5 por ter desfeito a besteira que fez. Mas o Vitor Bueno não tem condição. Não é só que tecnicamente ele não joga. Ele é desinteressado. Ele não tá nem aí. Ele é morto. Ele não tem vibração. Ele não sente o jogo. Pra ele, parece que ele tá jogando um casado de solteira. Que vergonha de dar nota pra esse Vitor Bueno. E vai continuar tendo chances, chances. Até não sei quando ele vai ter chances. Deve ser um leão de treino, né? Ou tem um empresário muito bom. Ou é leão de treino. Ele deve destruir. O Muricy falou outro dia que ele é bom pra caramba. Que ele treina muito. Tem vergonha. Mas tem. Tem muito leão de treino. E aí o Benítez, gente. O Benítez, ele entrou. Sofreu a falta que saiu o gol. Bateu a falta. O cara tá fora do time. O Igor Gomes é titular. O Benítez tá fora do time. Mudou a cara do jogo. O Benítez mudou a cara do jogo. Ele e o Marquinhos. As alterações do Rogério Senna. Mudaram o jogo no segundo tempo. O Marquinhos teve personalidade. Vai oscilar. Como jogou mal contra o Atlético. Mas fez o gol. Cruzou ali na jogada. Fez a jogada do gol. Cruzou pro Saro. Então já tá 8, 8,5 pro Marquinhos e pro Saro. Porque eles mudaram a cara do jogo. Se o Rogério Senna insiste com o Vitor Bueno, a gente tava aqui lamentando 0x0. E pros caras que entraram, entrou... Ele tá desanimado, né? Percebeu? Ele tá desanimado. É porque, pô, sabe qual é a parada? Por mais que seja uma merda. Por mais que seja pior. Você brigar pra não cair. Ainda tem algum interesse no campeonato. Quando o teu time deixa de brigar pra cair. E fica. E beleza. Acho que São Paulo ficou já. Pô, bate um desânimo, mano. É natural. Porque tu olha e fala. Caralho. Desperdiçamos um ano, pô. Um ano no lixo. Ponto. Um ano no lixo. Tá ligado? Um ano vai pro lixo, pô. E ele fica tipo... Porra... Sabe qual é? Antes o moleque falou Vasco. Pô, antes o Vasco fosse... Isso, tá ligado? Eu acho que piora cada ano. Bruno Alves, que nem pegou na bola. O Juan também, que eu queria ver mais. Também não pegou na bola. O Gabriel Neves, pra mim, tem que ser titular. Vou no lugar do Nestor, do Igor Gomes. Eu sei lá. Você escolhe aí. Um cara seguro, que dá tranquilidade. Tem que ser titular. E pro Rogério. Rogério, enquanto você insistir com o Vitor Bueno, pra mim, você não é treinador de futebol. Porque um treinador de futebol que insiste com o Vitor Bueno... Todos os treinadores que se insistiram com o Vitor Bueno estão desempregados, tá? O Diniz tá desempregado. Ele odeia muito o Vitor Bueno. O Crespo tá desempregado e você tá insistindo com o Vitor Bueno. Você vai ficar desempregado também. Pra mim, o treinador que insiste com o Vitor Bueno não merece estar empregado. Então, eu vou notar zero pra você. Zero. Mas aí, pelo menos, você ouviu o apelo da torcida e você colocou o Benítez e o Marquinho no segundo tempo. Mudou a história do jogo. Zero e dez. Você vai ficar com uma média cinco. Cinco. É isso. Azul, nota azul. Na quinta-feira, a gente pega o Grêmio. Tentando afundar de vez o Grêmio. É isso, gente. A nossa realidade é essa. É comemorar time grande e não cai. Não, eu não comemoro time grande e não cai. Eu tô de saco cheio de time grande e não cai. Eu quero ser campeão, campeão da Libertadores, disputar Mundial. Porque eu sou da época do Dario Pereira. Sou da época do... Desculpa, tá? Se você acha que eu vou vir aqui enaltecer os guerreiros, o time de guerreiro que ganhou do time horroroso do esporte. Que não fazia um gol no Murumbi há 14 anos. Que o último gol que o esporte fez no Murumbi foi em 1995. Foi contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians ainda. Que nos últimos 10 jogos contra o São Paulo perdeu todos. Se você pensa que eu vou aqui enaltecer os guerreiros que venceram todo o poderoso esporte. Os guerreiros com guerreiros. Estão agora com 45 pontos, faltando 3 rodadas pra acabar o Campeonato Brasileiro. Você me desculpa, eu não sou esse tipo de torcedor não, tá? Deixa seu like aí se você gostou. É duro, barulho. É duro. É duro, barulho. É duro e Anna. É duro.